Analistas apontam que essa pode ser a oportunidade da década para comprar Bitcoin e criptomoedas. Vamos entender isso. E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. E deixa um like também, porque assim você diz para essa plataforma que o que a gente está fazendo aqui é um bom trabalho e você acaba ajudando a gente pra caramba, não te custa nada, dá o joinha aí. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, como você pode ver aqui, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Verifique aí se o link entrou. E tem uma outra coisa bem interessante também, que é o voucher. Então a Binance está pagando aí R$25, na verdade são R$5, que eu prefiro falar em reais. Mas a Binance está pagando um total de R$5 para você realizar o seu cadastro. Então como funciona? Você se cadastra, faz a verificação de documentos em até 7 dias. E dentro desse mesmo período, desses 7 dias, você vai entrar aqui nessa parte onde tem o seu avatar e vem em centro de recompensas. E aqui vai ter um voucher aí para você de R$5 só pelo fato de você realizar o seu cadastro. Essa promoção está válida aí para os 100 primeiros que fizerem cadastro ou até 1º de dezembro. Então o que chegar primeiro encerrou essa promoção. Então se você ainda não tem conta na Binance, ou então sua mãe não tem, seu pai não tem, você quer indicar para alguém, aproveita e pega aí essa promoção. Só vai funcionar através do nosso link. Então pessoal, a Coinjack Go anunciou a publicação de seu relatório trimestral, traçando um perfil de mercado de criptomoedas no período mais recente. O relatório examina o cenário geral do mercado de criptomoedas, incluindo o Bitcoin, seu desempenho em relação às principais classes de ativos, como ações e principais moedas fiduciárias. O relatório também desvenda o estado do Ethereum, que é algo bem interessante, pré e pós-demerge, juntamente com seus movimentos de preço e analisa o ecossistema de finanças descentralizadas e como ele se recuperou, como que houve aí um aumento significativo disso tudo. Então digamos que o mercado, na verdade, ele não apresentou uma recuperação, mas ele apresentou um certo grau de estabilização na região de preço em que estamos nesse momento. Então já temos um fundo, já temos um topo e esquece todo o passado e dali em diante a gente já começa a ver novos projetos surgindo, a gente começa a ver gradativamente o DeFi começando a se recuperar, gradativamente o NFT tendo destaque e quando a gente pega, por exemplo, o Ethereum, o que acontece? O Ethereum foi desmascarado, ele na verdade antes não era descentralizado e agora, após o demerge, caiu a máscara do Ethereum. Os criptoentusiastas começaram a perceber que ele não era descentralizado mesmo e o Ethereum, do meu ponto de vista, ele vai ficar na média. Então, a gente vai ver o mercado subindo, o mercado caindo, do meu ponto de vista, o Ethereum nunca vai ter, assim, algo, uma queda expressiva que dure muito ou uma alta expressiva que dure muito enquanto o Bitcoin só cai, só cai, só cai. A gente nunca vai ver um descolamento. O Ethereum vai estar ali sempre no meio, que é mais ou menos o que acontece com a ADA Cardano. O pessoal simplesmente desacreditou por conta dos prazos que foram oferecidos em relação à ADA Cardano. Então, assim, são cientistas, não é necessariamente uma empresa, é um grupo de cientistas que está ali desenvolvendo e testando. Se o negócio não está pronto, eles vão, com a maior cara de pau do mundo, chegar para você e falar assim, olha, não está pronto e se a gente entrega agora vai sair quebrado o projeto. Vamos mexer nesse negócio. E eles só fazem isso. Só que esse tipo de postura aqui, do meu ponto de vista, é a mais correta, é algo que não é muito bem visto aí pelo mercado. O mercado espera que alguém minta. O mercado quer que a ADA Cardano, a instituição, a fundação Cardano, enfim, minta. Fala, não, está maravilhoso e vamos lançar desse jeito. Enquanto isso, corre aqui nos bastidores e arrumando. Daí, sofre um hack, alguma coisa igual acontece com a Solano toda hora e vai perdendo credibilidade. Só que é uma postura não muito popular a forma com a qual a Cardano age. Então, ela vai cair até o ponto que estabilizar aí e vai continuar no meio do campo. Ela nunca vai, se bem que nunca é uma palavra um pouco forte, mas a não ser que haja um fator determinante de extrema relevância, a Cardano também não vai, do nada, superar tudo no mercado financeiro, passar o Bitcoin e tudo mais, né? Então, assim, o mercado como um todo, ele está se acostumando com esses novos valores do Bitcoin. A gente pode considerar que a gente voltou aí para 2017 de novo ou podemos considerar que estamos em 2018 de novo e, a partir daqui, começa um crescimento. Então, o que esse relatório falou é o seguinte, que o mercado, ele está começando a ter uma recuperação, se acostumando com essa região e o que os analistas apontaram é que o Bitcoin, ele pode ter aí uma alta nos próximos anos de até 500%. Claro que é muito relativo essa historinha de, ah, vai ter uma alta nos próximos anos, aí é mole, né? O que a gente gosta de ver, o que a gente queria ver é chegar um cara assim e falar, pô, galera, ó, seguinte, 2023 vai bater tal valor, daí o valor vai e bate. Aí é uma coisa, assim, que a gente não vê no mercado, né? E, assim, eu vou dizer um negócio para vocês, infelizmente, quem chega e mete uma dessas, muito provavelmente não sabe do que está falando, tá? Não que não seja possível você apresentar certos tipos de previsão com base em movimento, até porque o trabalho do trader é esse, ele vai pegar um gráfico, vai olhar, ó, aqui deu um sinal de que vai subir, ah, tá, beleza. Então pode ser que suba tanto quanto pode ser que caia, mas a maior probabilidade é de subir. Então ele vai trazer um relatório baseado na projeção dele, baseado no tempo gráfico que ele está trabalhando. Só que você, só falar, ah, vai subir nos próximos anos é muito, muito relativo. Mas quando a gente volta aos fundamentos, a coisa realmente funciona. Por quê? O DeFi é uma coisa que funciona, o NFT é uma coisa que funciona. Quer ver algo dentro do mercado das criptomoedas que não funciona ainda? É o blockchain games, é tudo em formato piramidal, precisa da entrada de novas pessoas. Quando começa a cair a quantidade de entrada de pessoas, a ponto de ter menos gente, já entrou muita gente e agora as pessoas param de jogar, ou param de trabalhar, ou param de divulgar, começa a decair, aí por consequência o negócio começa a quebrar, começa a pagar cada vez menos, 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 até algo que era de milhares de reais ou milhares de dólares passar a ser centavos. E passa a não compensar mais a comprar um NFT pra participar daquele esquema, daquele jogo. Então a gente não tem hoje praticamente games que superaram essa marca. Mas DeFi e NFT já estão mostrando um forte sinal de recuperação. Esse chão, ele aparentemente se tornou firme e pelo menos, de acordo com o relatório que foi apresentado, os analistas que falaram a respeito, então já estamos diante da grande oportunidade de ouro do Bitcoin. Claro que ainda existem outros analistas, como por exemplo o Fausto Botelho, que ele chegou a comentar que ainda o negócio pode cair mais, mas no geral o mercado está num contexto interessante, bem otimista. Mas e aí, o que você acha a respeito de tudo isso? Coloque aí nos comentários. Até mais!